É muito diferente em todo o mundo. Até 22 de outubro na Europa, 75% da população havia completado o processo de vacinação. 21,5% na Índia, menos de 12%, porém, em Bangladesh, e apenas 3% em todo o continente africano. Em geral, infelizmente, 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a medicamentos essenciais, uma disparidade que só em 2017 causou a morte de mais de 3 milhões de crianças e que não afeta apenas os países pobres. Desigualdades no acesso aos serviços sociais e saúde, entretanto, também estão presentes em nossas realidades cotidianas de trabalho. Um jovem autista que entra num pronto-socorro num hospital com dores abdominais é um desafio a ser superado, é desconfortável. Na ausência de pessoal treinado e ambientes adequadamente estruturados, ele ou ela receberá menos cuidado, avaliação e atenção do que um jovem não autista. condições socioeconômicas, baixa renda, moradia, trabalho, educação, família, solidão ou redes sociais. Nesse gráfico, isso aparece afetar apenas 20% do estado de saúde de um indivíduo. Mas olhando mais de perto, além da genética, todos os outros determinantes estão muitas vezes intimamente ligados às condições socioeconômicas. Os pobres muitas vezes vivem em casas insalubres, sem saneamento adequado, não podem adquirir alimentos saudáveis, que custam mais, estão desempregados ou trabalham em empregos de alto risco, são mais propensos a fumar ou a beber. As estimativas atuais sugerem que até 2030 ocorrerão mais de 8 milhões de mortes relacionadas ao tabaco. 80% delas em países de baixa e média renda. A pobreza é a principal causa de morte no mundo hoje em dia, e pode ser considerado o fator mais importante na saúde precária. Quanto menor for a renda e a educação de uma pessoa e de um país, pior é a expectativa de vida, as condições de saúde e a participação na vida social. E vice-versa, é um círculo vicioso. Muitas pessoas que não são pobres, inicialmente, caem na pobreza para receber tratamento, especialmente onde não existe um sistema de saúde universal. Também foi demonstrado que a exclusão social torna as pessoas mais doentes. A Covid-19 teve um impacto socioeconômico em todos os países, incluindo países de alta renda, mas de formas muito diferentes de acordo com as classes sociais, agravando as desigualdades entre as classes. Estamos todos no mesmo barco, mas, assim como aconteceu na tragédia com o Titanic, é diferente estar no comando e nas cabines de luxo do que viajar na terceira classe. Os dados gerais sobre a expectativa de vida e as condições de saúde em todo o mundo são, muitas vezes, dados médios e deixam de lado as desigualdades. Em São Luís, no Missouri, nos Estados Unidos, por exemplo, a expectativa média de vida é de 79 anos. Porém, um recém-nascido em um bairro próspero, predominantemente branco, pode esperar viver até 91 anos, 35 anos a mais do que aquele nascido em um bairro predominantemente afro-americano, de baixa renda, a poucos quilômetros de distância, cuja expectativa de vida para nos 56 anos. Em um influente artigo científico de 2019, os autores, um professor britânico, um ruandês, um chinês, um jamaicânio, um queniano e um brasileiro, eles ressaltam que é essencial medir as desigualdades e que os governos devem tomar medidas concretas sobre essas determinantes. O título é significativo. Colocar a equidade sanitária no centro da cobertura sanitária universal. Parece-me que eles não dizem colocar a equidade da saúde no centro, mas no coração. O coração é o motor do nosso organismo, indispensável para a circulação do sangue, necessário para transmitir o oxigênio retirado dos pulmões, as células, os órgãos e tecidos do corpo, a fim de alimentá-los. Lembro-me das diversas ações que floresceram no mundo a partir da vida das pessoas dos movimentos populares, nos mais diversos contextos, a partir da sua atenção aos últimos, aos mais pobres e os excluídos. de Bukaspalad, nas Filipinas, até muitas clínicas e escolas na África, em vários países do mundo. somente priorizando ações, tanto quanto possível, com as lentes da equidade, ou seja, começando com grupos socialmente desfavorecidos em diversos contextos, é possível criar ambientes verdadeiramente promotores de saúde e comunidades resilientes. Agradeço pela escuta e passo a palavra à Federica Comazzi, que vai guiar o workshop Esporte e Inclusão. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou a Federica. Como vamos falar de esporte, eu sou pedagoga especializada em deficiência e marginalidade e sou uma jogadora e treinadora de rugby. Sou uma GEN2 e também há pouco tempo a nova responsável pelo esporte MIT, a inundação do esporte. Vimos agora há pouco que as porcentagens de pessoas com deficiência que têm acesso a atividades esportivas são significativamente menores do que o resto da população. E o que isso significa? que faltam dois aspectos fundamentais das suas vidas para o desenvolvimento do bem-estar integrado da pessoa, ou seja, o âmbito social e a garantia da saúde. Portanto, vamos ver um pequeno vídeo que nos apresentará uma boa prática de como a inclusão social e o desenvolvimento do bem-estar e da saúde das pessoas em condições de necessidades especiais pode encontrar contexto no esporte. O projeto Mixer é uma colaboração criada entre a Federação Italiana e a IMAS para promover o conceito de rugby misto. É como o nosso rugby de base onde todos têm um papel todos podem jogar não precisamos de regras especiais. Nosso objetivo é abrir a participação do esporte de base não somente as pessoas com necessidades especiais mas aquelas que encontram barreiras na participação. Escolhemos o rugby porque essa é a nossa base sempre foi o nosso esporte e o rugby é um esporte de inclusão. É claro que essa colaboração tem outros parceiros como a Federação Espanhola Federação da Fiandra a Universidade de Salamanca que tem um relacionamento científico na inclusão das pessoas com necessidades especiais e também um clube com uma base concreta de cinco anos que é o Saunders. Eu acho que é uma ideia fantástica agregar uma nova dimensão ao clube trazer outras pessoas para a comunidade e o clube. Acho que as pessoas têm uma perspectiva melhor por parte da comunidade que é aberta a todos. Começamos com 13 pessoas algumas com necessidades especiais e alguns já jogam há muitos anos e o grupo começou pequeno mas depois foi crescendo e agora temos 45 jogadores todos querem jogar e todos jogam. é realmente uma experiência fantástica uma oportunidade fantástica para envolver as pessoas. O projeto favorece aqueles que são os objetivos da comunidade europeia em matéria de esporte e de bem-estar porque claramente estamos falando de pessoas que não praticavam esporte anteriormente e agora o praticam regularmente são membros de um clube de base tem uma rede social ao seu redor e isso deixa uma herança no final do projeto essas pessoas levarão isso por toda a vida portanto transforma vidas. Muito bem Eu escolhi mostrar o rugby talvez um pouco por uma deformação profissional como eu dizia antes eu jogo e treino sou treinadora de rugby e temos mais um time uma equipe mista onde há alguns jogadores que estão treinando continuamente há alguns anos assim tive a oportunidade de ver com os meus olhos os benefícios da atividade integrada o que ela pode trazer entretanto há muitos outros exemplos de esporte e inclusão por exemplo não sei se vocês já ouviram falar de basking é um esporte que nasceu na Itália na cidade de Cremona e é como basquete mas com 10 regras a mais e essas regras permitem que os jogadores com diferentes habilidades que possam jogar juntos assim haverá jogadores com necessidades especiais e outros que não e que jogam juntos no mesmo time portanto o aspecto da competição que é muito importante nesse caso não falta porque é justamente o aspecto que caracteriza a atividade esportiva e a torna importante e interessante todos os jogadores podem dar a sua contribuição como no basquete para o resultado do jogo como eu dizia existem muitos exemplos de como o esporte pode ser um lugar onde as pessoas com diferentes habilidades podem se reunir o desafio é realizar atividades que sejam competitivas e adaptáveis a diferentes capacidades acolhendo assim a todos por que isso é importante? porque o esporte é o local onde o aspecto da relação e a inserção das dinâmicas sociais é favorecido portanto quem melhor do que o esporte pode ajudar as pessoas a se integrar em grupos sociais e assim combater a exclusão e a discriminação desfrutando assim dos benefícios que isso comporta temos vários exemplos de como o esporte para pessoas com necessidades especiais tem sido bem sucedido um desses exemplos é o movimento internacional dos jogos olímpicos especiais que começou em Chicago no final dos anos 60 e está se tornando cada vez mais popular ao contrário do movimento paralímpico as pessoas que participam dessas atividades tem principalmente limites intelectuais foi criado para promover a inclusão social através da prática esportiva outro exemplo é o do movimento paralímpico que começou como um programa de reabilitação para feridos de guerra foi uma obra do médico Ludwig Gutmann que percebeu que seus pacientes poderiam alcançar melhorias significativas em sua saúde e bem-estar psicofísico através do esporte o movimento cresceu ao longo dos anos e foi com os jogos de Roma em 1960 realizados no mesmo local dos jogos olímpicos que iniciou a conscientização pública sobre as questões da deficiência e assim os jogos paralímpicos se tornaram não apenas um benefício para os atletas participantes mas também um meio de estimular a opinião pública e tornar conhecido um mundo que para muitos é muito distante e portanto cheio de preconceitos conhecer atletas de grande valor tanto em termos de esporte quanto de personalidade pode ajudar as pessoas a compreender melhor esse mundo e quem sabe a agir para fazer mais acessível e inclusivo a nossa sociedade combatendo assim desigualdades associadas a elas e por que eu trouxe todos esses exemplos de que adianta falar de tudo isso bem precisamos disso como um ponto de partida porque a apresentação dessas boas práticas é importante serve como inspiração para depois fazer algo localmente em sua própria área para atender as necessidades ali existentes assim se vocês têm grupos de jovens ou famílias que entendem o valor agregado que o esporte pode trazer você pode pensar em atividades criando redes com as realidades que já atuam no território então por exemplo se você quer organizar um torneio de futebol por que não fazê-lo pensando que pode haver diferentes habilidades e por que não aproveitar dessas habilidades e colaborar com aqueles na área no território que já lidam com essas desabilidades e incentivam a inclusão incentivar a inclusão do esporte o trabalho em rede é um requisito muito importante porque a chave para começar a trabalhar com vistas a eliminar as desigualdades e trabalhar em equipe é um requisito fundamental como o esporte também nos ensina seja aquele individual como aquele de time muito bem eu deixo vocês com essa pulga atrás da orelha e passo a palavra para o Renzo que pode dizer algo mais sobre acessibilidade e inclusão eu sou o Renzo Andrick sou de Belluno uma pequena cidade no norte da Itália sou casado com a Lucia temos quatro filhos de adultos e no Movimento dos Focolares eu sou um voluntário minha profissão é engenheiro há mais de 40 anos trabalho no campo da tecnologia de assistência ou seja ferramentas técnicas para pessoas com deficiências em outras palavras próteses cadeiras de rodas ferramentas de TI adaptações domésticas em suma tudo o que é útil para melhorar a independência e a qualidade de vida minha experiência muitas vezes me colocou em contato com desigualdades que excluem as pessoas com deficiência da comunidade da escola do trabalho da cultura do turismo do esporte excluem também da vida social mas é importante deixar uma coisa clara não são as limitações da pessoa que são a causa da exclusão o limite de fato é uma experiência constitutiva do ser humano que todos experimentam em certos momentos da vida especialmente na velhice e que muitos experimentam mais do que outros por causa de doenças acidentes ou causas presentes desde o nascimento a necessidade especial é algo diferente não é um limite é uma situação na qual posso me encontrar quando uma das minhas limitações entra em conflito com a barreira dou um exemplo se as minhas pernas não funcionarem e eu usar uma cadeira de rodas serei perfeitamente capaz de me mover até encontrar uma barreira por exemplo uma escada ou uma rampa que seja muito íngreme ou escorregadia ou muito perigosa se eu tiver uma deficiência auditiva mas tiver um bom aparelho auditivo serei capaz de ouvir isso de escutar até que eu encontre um ambiente cheio de ecos e reverberações se eu tiver uma forma de autismo não terei problemas em estar com outras pessoas se elas estiverem familiarizadas com o modo como eu me exprimo portanto são as barreiras que transformam a limitação em um problema e que criam essa deficiência talvez não estejamos acostumados a pensar assim mas essa é exatamente a definição de deficiência da organização mundial de saúde e olhem como as pessoas como as pessoas com deficiência são definidas pela convenção das nações unidas sobre direitos de pessoas com deficiência aqueles com limitações físicas mentais intelectuais ou sensoriais duradouras que interação com barreiras de vários tipos podem apresentar dificuldade de participar plena e efetivamente na sociedade impede igualdade com os demais é muito claro primeiramente a pessoa em todas as suas dimensões a deficiência surge no momento em que ela interage com as barreiras construídas pela sociedade isso nos leva a dizer que temos uma pessoa doente a ser curada que é a nossa sociedade afetada por uma doença chamada barreiras e a cura tem um nome acessibilidade quer to reset nos incentiva a perseguir o sonho de um mundo acessível ou seja um mundo onde ninguém independente de sua condição física ou cognitiva encontra barreiras arquitetônicas tecnológicas ou sociais que possam afetar sua mobilidade ou limitar seus relacionamentos ou impedir que atinjam seu pleno potencial como pessoa e como cidadão este é um sonho que com os conhecimentos e meios que dispomos hoje não pode permanecer na utopia mas deve se tornar realidade em todos os lugares muito se tem feito para alcançar esse objetivo em todo o mundo especialmente nos últimos anos mas ainda há muito a fazer além da responsabilidade daqueles com poderes ou responsabilidades específicas o que podemos fazer nós como cidadãos comuns que ferramentas temos gostaria apenas de sugerir quatro atitudes simples primeira reformular os problemas segunda abrir os olhos para as barreiras terceira trabalhar com e não para a pessoa com deficiência quarta treinamento e conscientização vamos ver o primeiro reformular os problemas dou um exemplo ah é uma pena que o João não pode vir da reunião que a gente organizou porque ele está no segundo andar sem elevador e seria muito arriscado carregá-lo nos braços vocês já se depararam com essa situação bem eu sim e também já permaneci com o pensamento fixado no limite do João ah que pena por ele em vez disso vamos tentar reformular o problema pensando nos seus direitos o fato de termos organizado a reunião no segundo andar sem elevador impede que o João participe é nosso problema portanto não é problema dele assim a busca de soluções é espontânea procurar outro lugar acessível obter uma ferramenta técnica para subir as escadas com segurança e etc segundo segundo ponto abrir os olhos para as barreiras alguns de vocês provavelmente já estão familiarizados com o mundo da deficiência seja por experiência pessoal ou de membros da família ou conhecidos alguns de vocês provavelmente não estão familiarizados com esse mundo mas isso não impede que cada um de vocês possa abrir os olhos para a comunidade para a cidade ou para o local onde vivem e tentar perceber as barreiras que podem dificultar as pessoas com alguma dificuldade de movimento de visão de audição de compreensão ou simplesmente os idosos vamos pensar por um momento vamos tentar anotar ou lembrar de uma barreira ao menos que já encontrou vamos ver agora o terceiro ponto trabalhar com e não para as pessoas frequentemente cometem o erro de pensar que podem falar em nome das pessoas com deficiência sem nunca terem experimentado essa deficiência na própria pele nós nos perguntamos o que podemos fazer por essa pessoa desfrutamos da alegria de ter ajudado essa pessoa com deficiência apenas para descobrir as vezes que estávamos mais concentrados em nossa própria gratificação de ser útil a alguém de trabalhar para o deficiente em vez de trabalhar com a pessoa em assuntos relacionados a sua deficiência essa atitude que herdamos da cultura ao nosso redor é frequentemente criticada pelas pessoas com necessidades especiais o fórum europeu para as pessoas com necessidades especiais tem o seguinte lema nada para nós sem nós pensemos agora por um momento cada um de vocês tenta lembrar uma experiência pessoal na qual tomou uma iniciativa em relação a uma pessoa com necessidades especiais sem combinar com essa pessoa e agora o último ponto formação e sensibilização é claro que nesse curto espaço de tempo só poderia oferecer algumas ideias simples mas dentro dessa desse pathway iniciamos um projeto específico chamado ambiente acessível sociedade inclusiva para interligar pessoas das várias partes do mundo de culturas diferentes que possam oferecer experiência e conhecimentos específicos e especializados no site do projeto www.aes.cloud vocês encontrarão um material de treinamento que estamos construindo ad hoc podem assistir também os webinars que já aconteceram e encontrar o anúncio dos próximos vocês podem usar esse material para a formação pessoal mas também para a sensibilização por exemplo animando encontros de discussão no local onde vocês se encontram com isso eu concluo e agradeço pela atenção muito bem agora nós temos um momento à disposição para algumas perguntas vamos utilizar um instrumento chamado Slido eu vou explicar um pouquinho não sei se vocês conhecem vocês podem ver nós temos um site slido.com e um código 818381 e um código QR vocês podem escolher com qual modo querem entrar no site com o código ou com QR assim nós teremos ali as perguntas vocês podem enviar as perguntas e votar nas perguntas dos outros e assim as perguntas que tiverem mais votos aparecerão por primeiro e a gente assim dá prioridade a elas as respostas vamos dar um tempo para que vocês escrevam as perguntas no site e a partir daí vamos tentar respondê-las eu repito vocês precisam entrar nesse site slido.com digitar esse código esse número ou pelo aplicativo vocês podem fotografar o código QR e vão entrar diretamente no site ali vocês podem escrever a pergunta e também votar na pergunta dos outros não sei se a regia vai colocar um pouco de música de fundo de fundo assim acompanha o não sei se a não sei vai ela ou vai se Lipo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como ser inclusivo nos jogos de cada dia? Temos respostas. Vamos aguardar um pouquinho. Tchau, tchau. Podemos começar respondendo. Eu inicio com a pergunta sobre a Covid, porque nós percebemos que estamos interligados. Como proporcionar a vacina a todos. Não sei se a Maria Grazia gostaria de responder a essa pergunta. É uma boa pergunta. Eu dizia que é uma boa pergunta. Todos nós nos perguntamos, digamos que com a atual pandemia, o movimento a nível mundial para tornar acessível os medicamentos essenciais, que são algumas centenas, aquelas medicinas que salvam vidas, tornar acessível em todos os países do mundo, especialmente os mais pobres, como tornar acessíveis, como tornar acessíveis também a vacina. Digamos que chegou o momento em que a opinião pública pode fazer tanto. Temos o problema dos direitos, da produção farmacêutica, de conexões, problemáticas políticas. Temos os vários cidadãos de vários países do mundo. Temos os vários cidadãos de vários países do mundo. A pessoa sozinha pode fazer pouco. Porém, através da opinião pública, se pode fazer pressão aos governos, nos nossos governos, para que se faça algo, porque isso é ético, porque nós somos uma única família global, mas também porque, como diz a pergunta, nós somos interdependentes. Se nós nos vacinamos com três doses nos países ricos, de qualquer forma, nos países pobres, talvez o vírus se difundirá, nascerão novas variantes e nunca sairemos dessa pandemia. Me parece que a opinião pública está fazendo muito nesse sentido. É verdade que eu conheço mais a realidade do governo italiano. O governo italiano está se mexendo bastante nesse sentido. Agora, com o G20, está trabalhando bastante em relação a isso. Obrigado, Maria Grazia. Agora temos uma outra pergunta. Como sermos inclusivos no dia a dia? Eu acho que é uma questão de mentalidade. Porque ser inclusivo no dia a dia, ser inclusivo na vida. Quando eu penso em uma atividade de jogos, uma atividade esportiva, ou uma criança em idade de desenvolvimento, aquilo que temos que fazer é pensar, lembrar quem temos diante de nós. Como o Renzo dizia, pensar em lembrar de fazer as coisas com o outro, não pelo outro. E assim eu não olho simplesmente para aquilo que a pessoa não pode fazer, mas aquilo que ela pode fazer. E também olho para a contribuição que a pessoa pode dar nos jogos. Pensando nos jogos, cada pessoa protagonista, ela consegue dar a sua própria contribuição. Não estou dizendo que isso seja simples, mas de qualquer forma faz parte dos desafios ligados ao tema. O mais importante é mudar a mentalidade e a abordagem. quando se fala de limites, de necessidades especiais e de todo esse ambiente. Temos uma outra pergunta. Estou dando uma olhada nas perguntas. precisamos mostrar mais essas experiências de integração. Como podemos fazer? Não sei se o Renzo gostaria de responder. Essa pergunta está ligada também a outra pergunta, que é aquela que muitos escondem a sua desabilidade, a sua necessidade especial. Como superar isso? Aqui temos um problema de barreira cultural. A necessidade especial em muitas comunidades é vista como algo negativo, porque é algo pesado, difícil, traz tantos problemas no dia a dia. Mas daí a ver como algo negativo, culturalmente ou socialmente, aí temos um problema de mentalidade. Portanto, como superá-lo? Eu vejo duas coisas. A primeira é a informação. Muitas pessoas com pessoas com necessidades especiais têm muitos problemas e não têm informações de como resolver. Na minha experiência, por exemplo, eu que trabalho com tecnologia e instrumentos técnicos para resolver tantos problemas da vida cotidiana, vejo que muitas pessoas não conhecem essas ferramentas. Talvez já estejam lutando há 10 anos e não sabem que existem essas facilidades, essa informação. A segunda coisa é uma sensibilização, ou seja, difundir a ideia de que a integração é a normalidade da sociedade. E nisso é muito interessante o que a Federica dizia, que mostrava o esporte como um veículo de integração. Nós sabemos como as Olimpíadas, o movimento paralímpico, na questão da desabilidade física e sensorial, trouxe um grande bem para os nossos filhos. Hoje, a pessoa com necessidade especial é vista como atleta no esporte. Portanto, é uma visão diferente daquilo que eu vi quando era pequeno na minha geração. Portanto, é uma mudança de mentalidade. Nem sempre fácil. Existe uma mentalidade radicada às vezes e precisa fazer um trabalho de sensibilização de longo prazo. Mas a mudança de paradigma é que a mudança não está na pessoa que tem o limite, mas na sociedade que impõe essas barreiras. Portanto, é necessário mudar a necessidade na vida cotidiana e assim será mais fácil superar essa visão. Para concluir, os grandes formadores dessa sensibilização são as próprias pessoas com necessidades especiais, porque são elas que podem ensinar o que significa isso e quais são as consequências e as soluções para o resto da população. Temos ainda uma outra pergunta para a Maria Grazia. Algumas vezes se fala que as pessoas com autismo aumentou por fatores ambientais. isso é verdade ou não? Sim, se nós olharmos os números das pessoas com distúrbio do espectro autista, porque essa é a nomenclatura correta, porque não é uma doença, é uma doença do neurodesenvolvimento. é verdade que considerando 10, 20 anos atrás, os números de hoje aumentaram. Mas isso varia muito de população para a população. Parece que nos Estados Unidos é bem mais do que na Itália, por exemplo. Vocês sabem que o autismo é bem mais difundido no sexo masculino que no feminino. Em alguns lugares, a diferença é de 4 para 1, mas o aumento é, na verdade, porque nós estamos fazendo, temos elementos mais refinados para essa avaliação. é verdade que temos uma mudança de diagnósticos, existe também uma consciência maior dessa deficiência entre os operadores sanitários, mas também entre os pais, opinião pública. Temos também as definições precoces. É muito fácil fazer diagnóstico a pergunta dizia já que existem muitas pesquisas nos fatores ambientais dos mais diversos. Em algumas dessas pesquisas, poderia ser significativo o relacionamento com o autismo. Todavia, são somente hipóteses. Isso requer ainda tanta pesquisa. acho que chegamos à conclusão desse nosso momento, dessa nossa tarde. Agradecemos a todos, uns aos outros, pela contribuição de todos. Aqueles que falaram, seja aqueles que escutaram, que participaram. eu me sinto enriquecida por esse momento. Espero que tenha sido assim para todos. Que essas ações de que falamos, que elas possam estar em sintonia com aquilo que falávamos no início, as lentes da equidade. Ou seja, começar a ver as coisas a partir de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. para poder melhorar realmente o nosso mundo todos juntos. Obrigado mais uma vez a todos. Acho que podemos nos despedir aqui. Obrigado, obrigado a todos. adios.